Olá malta e sejam bem-vindos a mais um CLC, mais uma terça-feira, mais dois dias de conversa, desta vez com um convidado especial, Rafael. Boa noite Pedro desde já e boa noite, boa tarde, bom dia a todos vocês. E hoje nós temos aqui um atleta que nós já referimos inúmeras vezes aqui no canal, não é? Nomeadamente acho que todas as vezes aqui no CLC, sempre que ele faz um bom resultado, sempre que ele nos representa lá fora, sempre que nós achamos que temos alguma coisa para dizer dele, falamos, já falámos dele, mas nunca o torcemos aqui. É verdade. Torcemos pela primeira vez, ele representa a Seleção Nacional, é um atleta com um palmarés que quem me der a ter se calhar um décimo. És um franguinho ao pé dele. Um décimo. E é nem mais nem menos que João Cruz, atleta sub-23 de primeiro ano, não é? Olá João, se é bem-vindo. Olá Pedro, olá Rafael. Sei bem o que dizer. Ainda para mim é estranho olhar para ti e vou-te a dizer, ver-te sem capacete com esses caracóis todos para mim é muito estranho. Desde já tu trabalhas esses caracóis, não trabalhas? Trabalho. Há produto aí? Muito. Há produto, não é? Muito produto e tempo, muito produto. Pronto, já sabem quem é que vamos ter aqui para o CLC, por isso vamos para a nossa intro e nós voltamos já de seguinte, para fazer aqui os comentários sobre as questões que nos deixaram. Ah, e deixo só, deixo aqui antes da intro, quando vocês tiverem questões, dúvidas, deixem-nos ficar por aí e tudo mais. E se tiverem uns vídeos de umas quedas com os amigos, deixem-me ficar também. Desde já, queres que eu deixe já um bichinho de quem será o próximo convidado? Não, não, não. Deixe para o final? Vamos focar aqui com este artista. Também? Gente boa, vamos então para mais um CLC. Ora, cá estamos nós de volta. Meninas, eu vou ter que me chatear a sério, não vou? Calma, eu não sei se o João é comprometido ou não. Calma, calma. Eu vou ter que me chatear a sério. É verdade, um dia destes isto vai dar barraca. Portanto, cá estamos nós então, para mais um CLC, mais uma terça-feira. Vamos começar por fazer os comentários habituais, João. Isto aqui tem aqui um módulo, pelo menos, de vez em quando achamos que tem. Vamos fazer uns comentários sobre os temas da semana, que já foi uma coisa que nós falamos a semana passada. Depois temos aqui duas questõezinhas que os nossos, e eu ia dizer ouvintes, não é ouvintes, é os nossos espectadores nos deixaram. Subscritores. Subscritores. Não sabemos se eles são subscritores. Pois não, é verdade. Seguidores. É, seguidores. Seguidores. E depois também vamos avançar para falar aqui um bocadinho com o João. Muito interessante também dizer que, atenção, há aqui conteúdos especiais para os patronos, por isso quem não é patrón fica aqui um bocadinho aquém, mas podem sempre ser patronos, Patreon, Underscore, ou Projeto Federal Oficial, e vão por lá. Tem um link aqui na descrição do vídeo, não é? Para uma pequena mensalidade por mês, ajudam-nos a melhorar o conteúdo, como já ajudaram com a aquisição deste aparelho aqui, que ele não para de brincar com isto, mas ajudaram com a aquisição disto, que melhorou e muito o conteúdo aqui do CLC. E da manutenção do Short Track. E, portanto, nós também é uma forma de premiar os que nos ajudam, é dando conteúdo exclusivo. Portanto, se tu queres ver, neste caso, esta entrevista, esta conversa, não é entrevista que isto não vai ser uma entrevista, esta conversa na íntegra, ajuda-nos no Patreon e tens lá o conteúdo todo. E começamos, então, com o primeiro tema, que é uma continuação da semana passada, que agora já terminou, não é? Que foi o Brasil Ride. Brasil Ride. Ó João, seguiste o Brasil Ride? Mais ou menos, são mesmo os portugueses. Muito pelas redes sociais, não... Agora, com a faculdade, tem sido complicado estar muito atento em cima dessas provas, mas... Mais ou menos. Vamos já à questão da faculdade. Foi tanto, se calhar seguiu tanto como nós, não é? Fomos seguindo os portugueses, os histórias que eles iam pondo. Isto para dizer o quê? Zé Dias e Hans Becking conseguiram ganhar a prova. O Zé pela primeira vez, não é? Exatamente. E o Hans pela quarta vez, não foi? Segundo aquilo que eu percebi pelos postos, ele acho que é um recordista no Brasil Ride. Quatro vezes a vencer aquilo. Sendo que ganhou com o Tiago Ferreira. Exatamente. Porém, o Tiago Ferreira participou, eu acho que ele ia lá para carregar forte, mas o colega dele teve um problema muscular, teve um problema, e ele depois, como é a figura que é, não é? O organizador da prova, o Mário Roma, não o deixou desistir, e ainda fez ali umas provas, umas provas, umas etapas com ele, e ajudou na organização. Acho que até foi uma... Acho que fazer todo o sentido, por causa da figura que o Tiago representa para... Muito inteligente, muito inteligente, muito bem feita, acho que tiveram os dois brilhantes. Eu por acaso vi uma fotografia, não sei se foi de próxima ou não, em que o Tiago dava a impressão que ia a fumar, não é? Aquela expressão que não se teve, assim, aquela cara de relaxada e tudo mais, e o Mário Roma dá a impressão que ia mesmo ali a cuspir os pulmões, mas eu acho que atrás do Tiago também qualquer um dos pulmões... Acaba por ser, basicamente, quando o João aparece lá no short track e diz, olha, vamos dar uma volta. É basicamente... E tu diz, vai devagar, vai devagar. Vai devagar, vai devagar. E, no entanto, ele zona 3, zona 2, e eu, se houvesse mais zonas, ia por lá acima. Exatamente. Eu acho que era importante também nós referirmos aqui, que fizeram-nos chegar durante a semana, outros dois... Duas duplas. Exatamente, mais duas duplas. Já agora vamos, no que diz respeito às elites, vamos falar aqui dos galácticos, já falaram, não é? Vencedor, Zé Dias, Hans Becking. E depois, acho que há aqui mais duas situações a salvar, que fecharam o top 10, para todos os efeitos, não é? Foi o Filipe... Ele é Filipe... Espera aí, que eu tenho isso que fizeram-me chegar a isso. Eu estou aqui à procura muito, muito, muito rápido. Ele participou na última taça de Portugal XCO, Inha Brantes, e ganhou. Ele é Filipe... Vai falando e conversando sobre coisas, enquanto que eu procuro aqui. Ele é Filipe qualquer coisa. Eram os dois do Loulé. Tu sabes quem é? Tu sabes quem é que eu estou a falar? Sei a alcunha dele, não sei... Pois é, e ele foi campeão nacional de sub-23, e no ano seguinte foi para o Loulé e do Loulé. Para a estrada. Exato. E eles estavam lá e fizeram um quinto, à geral. Está aqui. André Henriquez e Filipe Francisco. É isso. Filipe Francisco. Fizeram um quinto, à geral. Estamos a falar de um rapaz que ele é segundo ano de elite, penso eu. Sim, foi um brilhante resultado. Segundo ano de elite. E já agora, a fechar... O top 10. Tivemos o Rui Porto Nunes, que eu acho que toda a gente conhece, mesmo quem não é de ciclismo, toda a gente conhece o Rui Porto Nunes, o ator, sim, é esse mesmo que eu estou a falar. E o André Filipe, que já tinham participado no Cape Epic e agora foram ao Brasil Ride e fecharam o top 10. Sim. Obviamente que houve muitos outros portugueses a participar, mas eu acho que estas são as três figuras que nós gostávamos de destacar aqui. E pronto, parabéns a todos os que estiveram lá presentes e pronto, esponha a mais. E tu dizes uma coisa, algumas pensaste em participar de uma coisa destas? Nunca te chamou a atenção? Sei que ainda não chegaste lá. Não, nunca tive assim grande interesse, nem pensei muito nesse tipo de corridas, mas claro que um dia, no futuro... Especialmente era assim uma prova de etapas em duplas. Maratonas, não é para ti, não te chama? Se calhar nunca me chamou porque não tinha idade para conseguir competir. Mas as que participas agora? Maratona, maratona... Maratona, maratona... Começando de baixo, porque isto estamos a falar de provas de etapas, não é? Eu acho que é preciso gostar de provas de etapas para te meteres nisto. Mas começando pelas pequeninas, maratonas, as que tu participas, é algo que tu gostas ou só vais para aquelas em que és convidado? Não, não, houve uma altura que eu fiz bastantes até resistências e essas maratonas, os rides, e gosto de fazer esse tipo de corridas, mas nunca me chamou assim muita atenção. Mas se calhar é mesmo por não ter a idade suficiente para... se não tenho idade não vou pensar em ir. Agora se calhar sou 23, se calhar já vou pensar fazer assim umas coisas diferentes. De outra forma, até porque já podes participar nelas. Oficialmente já podes participar nelas porque já classificas e tudo mais. Exatamente. Pegando aí, agora estavas a falar, já tenho idade, já tenho idade, sou sub-23. Eu, começando aqui por uma coisa que eu acho que é uma pergunta que já te fizeram, de certeza, mas que as pessoas fazem recorrentemente porque eu acho que é a maior barreira que existe na evolução dos atletas. Que é, nós, quando começamos muito novos, não é? E chega ali, ou uma certa idade em que, sei lá, ou começam a existir outras responsabilidades, começam a existir outros contratempos que muitas das vezes nós começamos, ou a maior parte da população começa, corta o desporto. Tu estás nessa idade, não é? Tu tens a faculdade, estás num curso que nada tem a ver com isto, não é? Tens a tua vida normal e, no entanto, ainda consegues ser um atleta de alto rendimento. És um atleta de alto rendimento, certo? Ou seja, o que é que achas que falta às pessoas? Não te vou perguntar como é que tu geres isso, porque isso é uma pergunta que já te fizeram muitas vezes. Eu pergunto, o que é que tu achas que falta às pessoas para conseguirem conciliar tudo? Porque, e pronto, tu sabes, tu sabes de casos que chega aqui, chega a esta altura e simplesmente abandonam o desporto. E se calhar perdem o que podiam ser grandes atletas, porque chega aqui e eles tomam caminhos diferentes. O que é que achas que falta? Achas que é no desporto em si que deixa de haver motivação de continuar no desporto? Porque, de facto, pronto, falando aqui de valores, o retorno monetário neste desporto é muito fraco, não é? Achas que é essa falta de motivação ou achas que é mesmo problemas dentro das pessoas? Ou seja, falta de capacidade de gerir? A partir do momento que um atleta desiste do ciclismo, eu penso que não é uma coisa... Momentânea, não é uma coisa de entrar na faculdade, não vou conseguir gerir. É uma coisa que já vem de trás e vai juntando, vai juntando, vai juntando e vai cada vez dar mais motivos para abandonar o desporto. Por exemplo, no meu caso, eu venho de uma fase super motivado. Estou sempre motivado. Cheguei agora à faculdade, não me passou pela cabeça em desistir ou abrandar com o desporto. Mas, se calhar, se viesse de trás, ou de uma má época, ou de maus resultados, ou... Algum problema, não é problema, não é? Porque faz parte da vida de qualquer atleta uma má época, um mau ano. Se eu viesse de trás, já vinha um bocado desiludido comigo, já começava a pensar se valia a pena ou se não valia a pena. E, a partir daí, se calhar, começava a juntar esses fatores todos e poderia pensar na decisão de abandonar ou abandonar com o ciclismo. Penso que seja assim. Nós podemos dizer daqui que curso... Já agora, que curso é que estás a fazer? Sim. Estou a fazer Criminologia na Faculdade de Direito do Porto. Como é que foi este primeiro semestre? Estás no primeiro semestre? Exato. Como é que tu conseguiste conciliar? Sentiste alguma dificuldade? Acho que foi isso que o Rafael quis, em parte, aqui dizer. Sentiste alguma dificuldade em conciliar aquilo que é o primeiro semestre, que são as primeiras aulas, com aquilo que já era o teu treino habitual? Dificuldade, para mim, para muitas pessoas poderia ser dificuldade, mas eu já venho de trás muito habituado a fazer treinos de noite. Eu já há alguns anos que treino de noite. Mas tu sabes que, e agora, desculpa interromper-te, mas tu sabes que as melhores aulas da faculdade acontecem à noite? É capaz, não sei. Ainda não fui lá ver como é que é o ambiente, mas... Eu sei, quando saio da faculdade, nunca saio muito tarde, porque ando sempre muito cedo. No máximo, saio às quatro, vou de metro sempre para casa, e depois é o tempo de chegar a casa, é sempre uma hora. Agora, na altura do horário de inverno, fico a noite cedo, mas eu, se for preciso, às oito, nove da noite, eu estou na rua a treinar, a fazer o meu treino, e não fico desmotivado, às vezes até fico mais motivado. Não sei, atrai-me qualquer coisa ali que... Vou tentar resumir, então, a pergunta do Rafael e a tua resposta. Então, aquilo que tu acreditas, pela tua experiência, obviamente, é que aqueles atletas que chegam aqui à tua idade e dizem, agora eu vou desistir do desporto porque vou começar a faculdade e não consigo conciliar as duas coisas, não tem a ver com a capacidade ou não de conciliar a faculdade com o treino, mas tem a ver já com uma questão que vieram progressivamente a perder o foco no desporto em si. Sim, a minha ideia e o que eu penso é isso, poderá haver exceções. Sim, obviamente que as há sempre. Exatamente, exceções há sempre, mas no meu ponto de vista é isso. E também acho que falta um pouco... Porque nós vemos, cada vez mais vemos atletas bons a desistir e abandonar e um dos motivos que dão nas redes sociais e assim ao público é que a faculdade... E eu penso que a seleção alto rendimento também poderia ajudar um bocadinho nisso porque muitos vão para faculdades privadas porque não têm estatuto, nem têm médias e é complicado estar a pagar anos de faculdade e não conseguir passar às cadeiras. Tu tens estatuto? Tenho, tenho estatuto. Porque eu sei que há critérios, ou seja, não é por ir duas vezes à seleção que passas a ter estatuto, não, tu tens que cumprir X resultados para passas a ter estatuto. Exato. Para quem não sabe o que é o estatuto total de rendimento, é algo que ajuda os atletas a nível monetário mesmo, por exemplo, reduz às propinas, não é? Não sei, tu é o João melhor que ninguém. Acho que reduz às propinas, ou não? Dependendo do grau de estatuto, poderá reduzir as propinas, mas eu tenho o estatuto básico dos básicos. Mas pronto, isto das propinas eu não tenho a certeza, mas ajuda muito nas médias. de um curso, não é? Baixa, muito... Ou seja, não precisamos de uma média tão alta para entrar num curso. Teoricamente, a faculdade tem que ser mais compreensiva no que toca a exames, no que toca a marcação de exames com o atleta. Eu digo isto teoricamente porque nós já tivemos aqui pessoas, não é? E já falámos com pessoas que dizem que a faculdade está a se marimbar para isso e faz os exames na mesma, igual aos outros, e não tem qualquer preocupação especial com essa pessoa. E então, pronto, é um estatuto que ajuda o atleta a nível académico. Sim, mas não podemos estar baseados na questão só do estatuto, porque já tem que haver a motivação por trás. Isso é só uma coisinha, não é? Sim, sim, só estava aqui a esclarecer o que é o estatuto para quem não sabe. Ora bem, Rafael, podemos ir umas questões, vamos saltando aqui um bocadinho, temos aí umas questões de uns subscritores. Exato. Como tu disseste, vamos só tentar responder aqui a essas questões e vamos continuar com a conversa. Temos aqui uma pergunta do Nuno Silva, que nos pergunta, porque nós no último CLC falámos de potenciómetros, estávamos aqui a falar de marcas de potenciómetros e tudo, e ele questiona-nos aqui se vale a pena fazer um investimento de um potenciómetro na bicicleta. E pergunta-nos a nossa opinião, enquanto profissionais de treino. João, ou estás a usar potenciómetro? Não. Não estou a usar potenciómetro, mas... Já foste recomendado a usar potenciómetro? Já fui recomendado a usar potenciómetro para agora, para esta fase. Tenciono adquirir um potenciómetro, mas não vou restringir só a esse método de treino, porque o treino é muito... tem muitas variáveis e eu treinei até agora e fiz o que fiz, que acho que não é nada mau, a treinar por frequência cardíaca, por isso certamente será uma ferramenta que poderá ajudar em alguns treinos, alguns treinos bastante específicos, mas não faz milagre. Ora, então eu vou responder aqui, como treinador, responder aqui ao Nuno Silva, e isto é uma questão que eu tenho dito pertinentemente aqui, em vários vídeos que nós falámos e tudo mais, eu acho que o potenciómetro é efetivamente uma excelente ferramenta de análise para o treinador. se eu pudesse, todos os meus atletas, usar um potenciómetro, mas se me perguntarem se é obrigatório para desenvolver um treino, para ter rendimento, para evoluir, não de forma alguma, é uma ferramenta, são mais dados. É mais uma ferramenta. É mais números, mas mesmo para fazer a orientação do treino, ou dizer, a partir de agora treinas por potência? Não, eu não concordo com isso, francamente não concordo. Eu continuo a dizer que a frequência cardíaca é a melhor forma de dizer como é que o nosso corpo está, no momento, naquele dia de treino. É o nosso corpo a comunicar diretamente connosco, sem nada a interferir. O coração manda, o coração diz o que se está a passar com o corpo. E ainda temos uma pergunta do Tiago Ribeiro, que nos pergunta acerca de pratos ovais. Pratos ovais? Eu sempre pergunto, pratos ovais, já ouvi-te falar, sabes o que é? Já ouvi falar, já experimentaste aí? Já experimentaste? E que tal? Diz-me aí. Experimentaste o que é? Na bicicleta de estrada? Ah, pratos ovais para BTT. Ah, pratos ovais para BTT, sim, sim. Não, acho que é uma marca que é Black Cop. Black Cop é coisa. Eu experimentei na BTT até. E como não usas agora, presumo que não... Não tem nada, há gente que diz que nota. Eu vou então fazer aqui um parênteses. Vamos recuar até os anos 80, ok? E a Shimano tinha um sistema que era o Biopace. Que, entretanto, as pessoas esquecem de um do Biopace, ok? O Biopace eram os pratos ovais. E, entretanto, a Shimano abandonou aquilo. Se vocês forem ao Google e pesquisarem Shimano Biopace, vocês vão ver lá os pratos ovais. Entretanto, há uma marca que veio ressuscitar os pratos ovais por uma questão muito interessante. Que foi a Rotor. Acontece que a inovação da Rotor não foi os pratos ovais. A Rotor tinha outro produto, que era um pedaleiro excêntrico. Eu depois, no final, vou mostrar o pedaleiro que eu tenho fotografias do único que ainda existe em Portugal. Creio eu que ainda é o único que ainda existe em Portugal. Pelo menos bem preservado, novo. E, então, a Rotor foi um produto de investigação universitária, atenção, que desenvolveu um pedaleiro excêntrico. Basicamente é, quando o pedaleiro está na vertical, a biela inferior está na vertical, a outra está ligeiramente avançada. Acontece que isto esteve num mercado de cerca de 2 ou 3 anos. E os ciclistas profissionais que começaram a utilizar isso, começaram a recusar. Porque disseram que aquilo dava um pedalar muito, muito, muito estranho. Acontece que depois, entretanto, temos ali um investimento financeiro em determinado produto e aquilo vai tudo ao charco. Porque quando um atleta profissional recusa, aquilo vai ao charco. Ponto final. Houve necessidade de salvar a marca com alguma coisa, então eles foram ressuscitar os biopace. E, basicamente, foi isso que aconteceu. Como inovação tecnológica que há, e atenção aos meus caros, o ciclismo está cheio de inovações tecnológicas ao pontapé. O que é uma inovação tecnológica? É algo que chega primeiro do que os estudos. Por norma, vêm, e os pratos ovais são uma dessas situações, vêm a dizer que prometem ganhos de X%, X isto e X aquilo, e quando os estudos começam a sair, os verdadeiros estudos independentes, afinal, quando eles não dão nada? E os pratos ovais são mais uma dessas coisas. Se me perguntarem assim, os pratos ovais funcionam? Ora bem, o trabalho científico na área diz que nem. Diz que nem porque é aquilo. Por exemplo, nós temos também a crioterapia. Vocês sabem o que é a crioterapia? É o tratamento de congelo, não é? Exatamente. Não há nenhum trabalho que diga que a crioterapia funciona. No entanto, por exemplo, aqui o João agora diz-me assim, ah, mas eu sinto-me melhor depois de fazer aquilo. Ok, embora não haja um estudo que comprove algum grau de eficiência, se o atleta diz que se sente melhor, deixa-o estar. Porque o que nós queremos é que o atleta, mesmo que seja um efeito placebo, nós queremos é que o atleta acredite que aquilo lhe faz bem, e que ele se sinta bem com aquilo. Portanto, na minha perspetiva, e na questão do que diz respeito aos pratos ovais, eu de uma forma muito simples consigo provar porque é que vocês dizem, ah, mas eu sinto que consigo andar mais fácil com aquilo. Porque, no fundo, vocês vão aos empurrões. E se vocês pesquisarem aqui no canal, eu tenho vídeos a explicar isso. Vocês vão literalmente aos empurrões. Vai, vai, vai. Porque, na minha opinião, e no trabalho que eu já fiz com isso, não tenho nenhum trabalho científico feito na área, mas os sucessos que eu já fiz com atletas e amigos, e praticantes que passaram aqui, o Pratoval não funciona. É uma inovação tecnológica. Fica muito bonito. Lavarmos o cérebro com isso, mas aquilo não funciona. Se funcionasse, como é que eram o pessoal do Pro Tour e da Elite do XCO? Era tudo com isso. Não é? Quantos atletas no XCO é que usam ovais? Por isso é que eu perguntei se havia, porque não tinha conhecimento. Atualmente, quantos atletas no Plutão Pro Tour é que usam o prato ovais? Temos aqui agora uma questão pertinente, muito pertinente. É que Chris Froome, até há bem pouco tempo, usava osimétrico, que é uma espécie de prato excêntrico. Agora com uma lesão, adivinhem, o médico virou-se para ele e disse, tira isso. O médico virou-se para Chris Froome e disse, tira isso. E temos agora Chris Froome a fazer duas coisas que nunca na vida pensou fazer. Usar disco na bicicleta e pedaleiros convencionais. Portanto, caríssimo. Espero ter usado, espero ter respondido. E falando da crioterapia, que já passou um bocado. Sim. Mas no último CLC perguntaram-nos algo que, pronto, como deves ter em conta, a nossa plateia, digamos assim, é malta mais amadora, digamos assim. Corta bicicleta. Corta bicicleta. E perguntaram-nos acerca dos dias mais frios. e pronto, nós demos a nossa opinião. Mas nada melhor que tu para dizeres o que é que tu usas para o frio. Porque tu meteste um setório outro dia na praia, João. Tu estavas de calção e gérsei. E o pensaste que és maluco. Não me lembro quanto é que foi, mas é natural. É, não sei. Que eu frio, frio. Andar de bicicleta. Normalmente não tenho muito frio, só mesmo nas extremidades. Nas mãos. Nas pés não tenho muito, por acaso. Mas para andar de bicicleta, utilizo umas coisas da Decadone, que é uns... Falangetas. É falangetas. Escalfetas. Falangetas. Mas não é umas de colar. Não? Não, não. É uns saquinhos mesmo, que em contacto com a pele... São umas escalfetas. Mas deve ser idêntico. Mas as nossas são de colar. Tem um autocolante. Deve ser se calhar as mais antigas, porque as nossas são de colar, porque nós temos umas que é para segurar no pé. Mesmo. Sim, cola-se à meia mesmo. Ou seja, tens que pousar aquilo no peito do pé, colas na meia, e depois vais andar. Porque se aquilo não colar, quando estás a calçar o sapato, aquilo vai se deslocar. Mas efetivamente há umas que eu acho que cheguei a comprar, que são para as mãos, e aquilo não cola em lado nenhum. É só tirar para dentro da lua. Nos comentários do vídeo, por acaso, o pessoal recomendou muito as luvas e meias que o pessoal usa para o mergulho. Sim, mas as luvas de mergulho eu já cheguei a usar quando andava aqui com o pessoal dos domingueis, cheguei a usar, porque também vi ao pessoal a usar e efetivamente comecei a utilizar daquilo. Não é aquela maniabilidade das luvas de BTT que são extremamente... Ou seja, aquelas são as luvas de BTT e mexes os dedos como se não tivesse nada, praticamente. Mas ok, no inverno as luvas funcionam. Efetivamente funcionam. Mas atenção que é quase como os fatos de surf. Molha na mesma. Tu quando veeste um fato de surf, já fizeste surf? Não, mas para breve. Quando fores a visa que vamos todos fazer a companhia dar umas toladas, aquilo é fixe. Mas ou seja, tu... Eu nem era tanto para as luvas, mas as meias chamaram-me a atenção porque eu passo muito a mão. Ah, as meias, o pessoal falou muito na questão das meias de ski, meias de seda para ski. Nunca experimentei, mas tenho que experimentar. A ti não te faz a impressão porque não te queixas muito os pés. A única coisa que eu quando está mesmo muito frio que põe-me nos pés ou é alumínio ou é aquelas mantas térmicas do bombeio e dos amostros. Pois, foi o que eu disse No fundo faz o mesmo que nós, sim. O papel de alumínio. Só que o papel de alumínio depois desfazes todo. Desfazes todo. Ficou o sapato todo sujo. Mas foi o que eu disse no último vídeo. Mas os pés vão mais quentes. Mas é, então, era isso. Mas este se quis. O papel de alumínio